MULHERES NA PAN Aquele convite especial, inicial, para você se inscrever no nosso canal aqui da Jovem Pan Blumenau, se você não está inscrito. E me procurar também lá na rede social, no arroba eu, Sinara Maria, lembrando que Sinara é com C, eu, Sinara Maria, e também no LinkedIn, Sinara Maria. Sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio com uma mulher super especial, eu a conheci recentemente, eu estou encantada, Bárbara Moraes. Seja bem-vinda ao podcast Mulheres na PAN. Muito obrigada, Sinara. Imagina. É um prazer estar aqui com você. É um grande prazer, você foi muito bem recomendada. Você tem muita coisa para contar, né, Bárbara? Se eu tiver que ler o teu currículo e falar, eu vou demorar um pouquinho, eu prefiro que você conte um pouquinho para a gente, um pouquinho da tua... Quem é a Bárbara Moraes? Um pouquinho das tuas escolhas, da tua trajetória. E depois a gente vai falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre transformação digital, que é um tema super fascinante, né? É gostoso. É gostoso, né? É gostoso. É gostoso. Depois que a gente se envolve com eles, é mais difícil voltar atrás. Mas é um tema bem gostoso e eu sou suspeita a falar. E tu é suspeita para falar, porque tenho várias informações aqui interessantes sobre o teu perfil atualmente e teu envolvimento em startups. A gente vai falar sobre isso. Mas quem que é a Bárbara Moraes? Então, eu sou uma pernambucana, né? Sou de nascimento, nordestina, mas estou em Blumenau há 20 anos, foi a terra que eu escolhi para viver, né? Então, aqui cheguei, aqui fiquei, aqui me senti em casa. Como muita gente que vem para cá tinha a perspectiva de depois de um certo tempo voltar, não aconteceu, né? Acabamos ficando por aqui. E gosto muito dessa região, assim, acho que é uma região muito próspera dentro do nosso Brasil, para viver, para fazer carreira. Para continuar estudando, pela qualidade de vida, por uma série de coisas. Foi um pouco por isso e um pouco pelas oportunidades profissionais que acabei escolhendo Blumenau, né? Para viver. Então, a minha primeira formação é em ciências contábeis. Eu escolhi contabilidade na época, porque na minha cidade tinham poucos cursos. Como é que é o nome da tua cidade? Caruaru, Pernambuco. Ah, e Caruaru? Caruaru. Então, lá em Caruaru tinha, na época, assim, duas faculdades. Uma já tinha uns dois cursos, assim, mais voltados para direito e a parte de odonto. Então, não me sentia muito conectada. E na outra faculdade tinham quatro cursos. Um era história, outro letras, administração e ciências contábeis. Então, letras e história. Eu não me via fazer naquele momento, então ficou fácil de escolher. Não é como hoje, que a gente tem muitos cursos à disposição. Então, já tive ali um primeiro pensamento estratégico. Um administrador e um contador. O contador, ele pode atuar como administrador. O administrador, nem sempre. Então, eu já queria levar comigo essa vantagem competitiva aí. Olha só, tu sempre com esse pensamento estratégico. Estratégico. Esse olhar. É que, gente, a gente conversou no bastidor aqui. Muito. E eu fiquei, assim, impressionada com a tua forma de pensar e de fazer escolhas, né, Bárbara? Fazer escolhas. E aí, nessa jornada, eu imaginei, tá, eu quero sair da minha cidade. Minha cidade é super comercial. Quem conhece Caruaru vai saber que é uma cidade que vive bastante do comércio local. É gigantesco, abastece todo o Nordeste. É uma cidade grande, mais de 300 mil habitantes. Mais indústrias, grandes empresas, há 20 anos atrás, ainda não era o cenário. Então, na época, haviam 7 mil empresas em CNPJs naquela cidade. Blumenau tinha 27 mil. Eu pensei, opa, no mínimo há 20 mil oportunidades a mais em Blumenau. Preciso ir para lá, né? São escolhas racionais mesmo, né? Bem racionais. Tu foi bem nacional. Dados, né? Dados, números. Gosto muito disso, sim. E aí, vim para Blumenau, terminei contabilidade aqui. Foi a minha primeira formação. Comecei a atuar na área, relações trabalhistas, que era o mais próximo. De contabilidade na área de gestão de pessoas. E aí, quando entrei na parte de relações trabalhistas, conheci o universo de recursos humanos, que até então eu não sabia que existia. Então, tinha a parte de desenvolvimento, recrutamento, seleção, endomarketing, que era fantástico. Comunicação, sempre gostei muito. Olhei para aquele tudo e o universo me sentia em casa. É aqui que eu quero fazer a minha carreira. É aqui que eu quero crescer. Então, depois disso, fiz uma série de outras formações, né? Fiz pós-graduação na parte de gestão e negócios. Fiz isso já uns 15 anos atrás. E aí, hoje, eu vejo que a minha jornada voltou para essa agenda, mas lá atrás ainda não era tão próxima. Depois, fiz mais uma outra pós-graduação em RH estratégico. Tudo isso para me habilitar, para transitar nas diversas áreas dos RHs. E fui trazendo essa carreira ali, né? Mais pautada de liderança dentro da área de recursos humanos. Então, eu fui... Minha primeira posição de liderança, eu tinha 23 anos. Olha só. Os meus liderados eram todos mais velhos do que eu, né? E, assim, foi maravilhoso. Foi simplesmente maravilhoso. Então, eu fui sendo coordenadora, supervisora, gerente, gerente corporativo. E depois, cheguei na posição de diretora. Essa foi toda a minha jornada profissional, mas para cada passo tinha muitas formações, né? Então, fiz formação de coaching, fiz formação de tudo que tu possa imaginar, de comunicação, de estratégia, de dados. Então, a minha carreira foi sempre, assim, aprender muito, aplicar muito e apoiar muita gente, né? Que era o que eu, de verdade, mais gostava de fazer. Então, nessa trajetória aí, até uns cinco anos atrás, era exclusivamente na área de gestão de pessoas. Então, sempre cuidei dessa frente nas empresas que passei. E, nos últimos cinco anos, aí, fui migrando a minha carreira. Foi quando eu pivotei bastante mesmo. Fui para a área de varejo digital, tecnologia, varejo físico. Passei por franquias, né? Tive uma frente de marketing para projetos. Então, eu pude ver várias coisas diferentes que foram colocadas nessa bagagem dessa mulher que você vê hoje aqui, mas que fez diversos movimentos aí. Enfim, uma trajetória para chegar até esse dia de hoje, assim. Você é realmente uma mulher de negócios, né? A gente falava assim, a gente até brincou, né? Eu gosto disso. Uma grande executiva. Eu gosto. A gente percebe quando conversa contigo isso até fora. No bom sentido, sempre, claro, muito resolutiva, muito objetiva, que é o que se precisa ter também no perfil de líder. Porque você sempre foi líder. Pelo que eu percebo, com a partir dos 23 anos, você assume a sua primeira posição de liderança. E, desde então, você sempre atuou como líder. Sempre. Sempre. Esse foi o meu papel. Esse sempre foi o meu papel. Equipes menores, equipes maiores, áreas, mais áreas, menos áreas, mas sempre liderando. Esse sempre foi o meu grande... Essa sempre foi a minha grande missão, né? Sempre foi muito confortável para mim estar nesse lugar, conduzindo outras pessoas, apoiando outras pessoas, dando espaço para que elas realmente pudessem mostrar seu potencial, pudessem se desenvolver, pudessem fazer suas entregas, assim. Isso é sempre, para mim, algo muito gratificante. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente fala tanto em protagonismo, né? Muito. O protagonismo para a gente exercer os nossos próprios talentos. E o líder tem que ter essa sensibilidade, entender essa nuance de cada um, que é muito particular. Muito. Um líder nato, um líder que também se desenvolve, não apenas o nato, né? Para a gente desmistificar. Ele tem essa sensibilidade. Tu concordas com isso, Bárbara? Eu concordo. Na tua jornada, tu observou isso? Eu concordo, assim. Quando você já tem esse senso, sabe? Esse sentir, que é muito um sentir mesmo, assim, de estar nesse lugar, de estar nesse papel de liderança, isso é mais fluido. Porque, na verdade, você não precisa o tempo todo estar buscando uma atuação. Você está muito mais conectado com uma missão. Então, pegando o meu lado resolutivo, prático e numérico, né? De formação contábil e de olhar para a vida mesmo, assim, enquanto resultado. Por mais que a gente tenha as empresas precisando fazer grandes entregas, precisando dar lucro na última linha, uma organização não vive sem isso. A gente só vai conseguir isso através das melhores pessoas. Das pessoas bem conectadas com a estratégia. Das pessoas bem conhecedoras do que está acontecendo naquele momento. Dos desafios, das oportunidades para onde essa empresa quer ir. E quem faz isso é o líder. Então, esse líder que consegue pegar os seus times e suas equipes e conduzir, seja ele um empreendedor, um empresário, seja ele um coordenador de área, ele vai entregar resultado para a organização e satisfação para as pessoas. Então, assim, essa chave desse equilíbrio, para mim, Sinara, sempre foi, assim, fascinante. É fascinante. E esse papel do líder que dá esse espaço para as pessoas não é sobre o protagonismo de liderar. Isso. É sobre o protagonismo de deixar as pessoas mostrar o seu melhor. Botar na vitrine. Botar na vitrine. Porque quando você coloca todo mundo na vitrine, o que acontece? Elas performam. Elas protagonizam. O que vai acontecer com esse líder? Ele vai crescer junto. Ele vai protagonizar. Ele vai colher do resultado. Então, quem consegue ter esse olhar mais ampliado, esse olhar mais estratégico, esse olhar mais sistêmico, vai entender que a chave não está no teu resultado. A chave está no resultado do todo. E quem orquestra isso, o líder. Quanto mais para cima você tiver, mais você tem responsabilidade de orquestrar. E aí, tu tem muita experiência para falar isso. De carteirinha, né? Adoro. E quem é líder sabe que liderar é servir. Servir. É gastação de saliva, sim. Porque é repetição, é instrução, é estar à disposição. O líder está à disposição. Porque ele está para o time. E é uma conquista liderar, né? É uma conquista. Se conquista. É um lugar que... Liderança se conquista. Se conquista. É. Você pode até ter a posição de líder. Mas você só vai estar liderando quando as pessoas que estiverem no teu time, na tua equipe, estiverem contigo conectadas e entendendo que você vai fazer com que esse grupo se sinta seguro, forte, se sinta melhor. Eles te reconhecem. Eles te reconhecem. É eles que dizem se você é líder ou não. Eles te reconhecem. Eles te agradecem. Eu vivi situações, assim, muito curiosas. Tem um papel no liderário que eu digo que é o pior. Demitir. Sim. Todo mundo que é líder sabe que tem que demitir. Em algum momento, seja por um encaixe, por uma não entrega. Eu sempre digo que não tem profissional ruim. Às vezes o cenário não bateu. Nessa empresa, a cultura não fez sentido. Eu já não estou mais conectado com esse desafio. Enfim. Então, chega esse momento. Sim. E eu posso te dizer, assim, na minha carreira profissional toda, toda, eu tenho uma boa relação com todos os meus colaboradores, inclusive os que eu demiti. Olha que legal. Então, assim, eu acho que um grande indicador de liderança é como você trata a saída das pessoas da organização. Perfeito. Humanizada. Por mais que não faça mais sentido. Você falou antes de comunicação humanizada. Sim. Então, assim, ó, a gente lida com o humano o tempo todo. É o cliente humanizado, é a comunicação humanizada, é a liderança humanizada, é o negócio humanizado. humanizado, esse vai ser o grande diferencial na minha visão. Perfeito. Então, por isso que eu digo, assim, eu tenho a grata, como é que se diz, o grato sentir, sabe, de ter tido uma jornada que eu vim da área de números, fui para a área de gente, cheguei na área de negócios. Porque poder ter feito esse caminho vai sempre me trazer um diferencial que, assim, ok, essa empresa precisa prosperar. Esse negócio precisa prosperar. Quem faz isso? São as pessoas. Ah, sim, são as máquinas, é a tecnologia, mas por mais que isso amplifica a produtividade, mas não resolve. Sim. Quem resolve problema, quem traz inovação, é gente. Perfeito. Então, eu acho que esse é um grande diferencial para líderes empreendedores, proprietários, assim, que olhem para as suas empresas e olhem para as pessoas. Não é um olhar assistencial, né? E que bom, se puderem fazer, por que não, né? Tem tantas empresas, assim, que contribuem, né, para a sociedade, mas olhem com esse olhar de estratégia e gente. Gente é uma agenda estratégica e se fala disso há muito tempo. Nossa. As pessoas não têm percebido, assim, como avançar de maneira mais veloz pode trazer mais ganho, assim, para as empresas, né? É por isso que as pessoas têm que chamar uma consultoria, a consultoria. A consultoria. Ah, pode me chamar. Com certeza. Porque depois a gente já vai chegar lá é que eu estou brincadeira contigo, porque tu estava no mundo corporativo, esteve no corporativo por muitos anos, se desenvolveu e se permitiu se desenvolver, porque tem pessoas que passam anos fazendo as mesmas coisas e elas não avançam, porque elas não estudam, elas não leem um livro, elas não fazem um curso. E depois elas se perguntam como é que elas não avançaram, né? E você entendeu que essa caminhada exigiria muito de você. Hoje, então, você falou nordestina, pernambucana, com muito orgulho, morando em Blumenau há 20 anos, mãe de três, aprendendo a gerir cada pratinho, né? E não é fácil. Uma grande líder, pelo que eu percebo. E agora, uma consultora. Agora, empreendedora, consultora. É isso, uma empreendedora, né? Tu falou em tecnologia. Eu queria que a gente pudesse chegar nesse ponto também, porque eu gosto muito do teu currículo, e, mas, me chama muito a atenção a questão, e eu posso pular já, né? Pode. Se tu tiver alguma outra coisa que a gente não falou, tu chato. Puxa, tá aqui. Vamos, tá tudo certo. Não necessariamente é linear, tá? Mas aqui eu não posso perder, porque eu gostei muito quando você falou da tecnologia e eu sei que você é uma investidora. A gente falou um pouquinho no bastidor. E mentora de startup, que pra isso, pra algumas pessoas, assim, é falar grego, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Barber. Se a gente puder desmistificar esse assunto. É um tema que nós não conversamos aqui no Mulheres da Pan, que eu acho, assim, não só atual, como necessário. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Me dá um panorama e depois a gente vai entrando um pouquinho no trabalho de uma investidora, né? Como é que funciona isso, tá? Eu tive a grata, né? O grato presente de me conectar com tecnologia e e-commerce e o ambiente de inovação por desafios profissionais, né? Eles chegaram até você. Eu fui convidada a trocar de área. Eu era gestora corporativa de recursos humanos e eu fui convidada pra ir pra outras áreas. E eu pensei, nossa, primeiro perguntei, óbvio, né? Por que eu? Porque tinha muita gente na empresa, outros gestores, pessoas de mais tempo de casa. Era um projeto de inovação. Todo projeto de inovação, ele tem uma grande chance, assim, de ir pra um caminho de exploração e, eventualmente, ele pode, não, prosperar ou ele pode, não, trazer as informações corretas. Ele pode patinar por muito tempo. Então, naquele momento, havia uma questão de confiança muito grande. Então, pra mim, era muito gratificante. Que você ia mostrar quais eram os caminhos, se eles não fossem possíveis, ia trazer claramente na mesa. Porque eu acho que essa é uma grande característica das mulheres que protagonizam. Elas não assumam em papéis. Elas trazem a verdade. E a verdade nem é sempre, não é o que todo mundo quer ouvir, né, Sinara? Sim. Mas, às vezes, é o necessário. Sim. Na liderança, nos negócios, numa construtoria responsável. Porque, às vezes, você pode ficar ali, né, abraçando o cliente por meses, por anos, sem entregar resultado. E, às vezes, a notícia que você vai trazer não é tão boa. Então, eu me conectei com esse mundo de tecnologia e startups a convite desse projeto. E, depois, eu fui absorvendo outras áreas. Então, eu tive o e-commerce enquanto gestão, a própria área de tecnologia da informação. Lembro muito bem que, no D0, aquele palavreado que rodava lá dentro daqueles setores parece uma outra língua. Aham. Mas, convivi muito bem com todos ali. Fui aprendendo essa disposição para dizer assim, agora é minha hora de aprender. Não importa em que posição de líder você está. Sim. Tem hora que é o teu momento de aprender. Então, aprendi muito sobre inovação, sobre tecnologia e fui entendendo que existia um ecossistema de startups, empresas de uma velocidade que as nossas indústrias e as empresas mais consolidadas não estavam conseguindo alcançar. O que era esse universo? Então, fui mapeando todos esses ecossistemas de inovação que tinha São Paulo, Curitiba tem muito forte, Joinville, Blumenau tem o CIB, Florianópolis tem a Cate, Pernambuco tem o Porto Digital e fui conhecendo essas empresas, né? E esse universo de tecnologia ele não é algo novo. A gente precisa colocar isso na agenda. Eu falo para as pessoas. Sabe a questão da alfabetização? Em algum momento todo mundo precisa ler e escrever. O mundo é digital. Não vai ser. O mundo é digital. Então, a gente precisa começar a ter predisposição mais do que questionar. Vamos parar de questionar e a gente começar a aprender que vai ficar mais fácil. Porque quando você aprende você vê o quão gostoso é. essa coisa que não desconsidera nada. Ela empilha um E. Então, não é assim. Ou as pessoas, a tecnologia. Ou a loja física ou a loja virtual. Não, gente. É a loja física e a loja virtual. É a simbiose, é a integração, é a soma. É as pessoas, é a tecnologia. É mais E do que O. Entendeu? Então, é um mundo assim que ele fica mais próspero. E aí, fui aprender sobre e-commerce, sobre tecnologia, sobre startups e entendi que existiam pessoas que faziam investimentos nessas empresas sobre a perspectiva de trazer ganho em cima dela. Então, na época, eu pensei, preciso aprender disso aí. Isso é novo. Eu já quero aprender. Preciso aprender, preciso colocar aqui na minha mala, na minha bagagem. porque quando aparecer aquele desafio, eu preciso saber que recurso eu tenho aqui. É, no mínimo, saber falar a respeito dele, né? Saber falar a respeito dele. E aí, é um mundo imenso. É enorme, né? Pessoas que já fazem isso há muito tempo, já tiveram grandes retornos, pessoas que estão começando agora, muitas iniciativas de mulher. Então, geralmente, dentro da startup, o que você faz? Você investe, e aí é um investimento de longo prazo, porque você tem a expectativa que essa empresa prospere. no meio do caminho, se você quiser, você pode negociar esse seu investimento, inclusive como ações. Quero vender para uma outra pessoa, não tenho mais interesse nessa startup, tenho interesse numa outra, pego o dinheiro, que agora já deve estar valendo um outro dinheiro, e coloco na outra. E vale mesmo? Vale mesmo. Para a gente desmistificar isso para quem está nos ouvindo. Vale. Vale, porque toda empresa, ela tem um determinado valuation, certo? Um determinado momento. E é isso também uma outra coisa, né? As palavras, elas vão entrando na moda e as pessoas vão usando para tudo. Sim, o technique-case, né? É, o technique-case. Mas, o valor de uma empresa, ela mudou ao longo do tempo. Se ela estiver crescendo, ela vale mais. Então, o dinheiro que você colocou lá, vale mais também. E, dentro desse processo, além da expectativa do retorno desse investimento, o que acontece? As pessoas entendem que elas podem levar o seu conhecimento para essas empresas. Então, sejam mentorias, troca de mentorias, com pessoas mais experientes, formação de conselhos, enfim. Mas, essa é a estrutura padrão organizacional. Mas, você mentora as tuas empresas porque você quer que elas cresçam. Com certeza. O seu dinheiro está lá, você é parte disso. Então, tem essa sensação que não é como num banco, que você colocou o dinheiro lá e espera para ver qual vai ser o indicador. Na startup, não. Você cresce junto com o negócio e você participa. Não é todo mundo que faz isso. Tem gente que põe o dinheiro lá e fica assistindo. quem gosta de protagonizar, como você falou, quem não se aguenta e quer estar dentro do jogo, dos negócios, também aprende muito. Então, é um ambiente super rico. Então, eu já mentora bastante tempo uma startup que é de São Paulo hoje, que é de educação, que é um segmento que eu super amo. Eu também amo. Gente, educação, tecnologia, infância, são meus temas prediletos. Não é à toa que eu tenho três filhos. Sim, sim. e mentoro por necessidades pontuais. Então, o próprio ecossistema te chama, Bárbara, tem aqui uma empresa e ela está com uma dificuldade. Tu pode fazer uma mentoria para eles de gestão? Posso. Depois, tu vai fazer, surgem as mentorias contratadas e tudo mais. Mas, do ponto de vista do ecossistema de troca, e é uma troca rica que acontece lá dentro, muitos investidores fazem mentoria para os empresários. Muitas vezes, assim, essa pessoa, ela não é uma pessoa que veio do jogo dos negócios. Ela teve uma ideia, uma ideia com tecnologia. Sim. Ela conseguiu implementar. É um empreendedor. É, a startup geralmente são negócios baseados em tecnologia com mercados gigantes porque com a tecnologia você consegue escalar muito rápido. Então, por isso a tecnologia está presente, né? E aí, nessa jornada, esse empreendedor que foi aquele que teve o tino no negócio, ele não é um empresário. Isso eu falo muito para as pessoas. A gente tem que separar o empreendedor do empresário. Ótimo. E do prestador de serviço, que é outra coisa. O empreendedor é aquele que teve a ideia. Então, ele consegue materializar, ele consegue ganhar dinheiro com isso, mas quando a empresa começa a crescer, ele não consegue estruturar. Então, ele não sabe o que fazer. E agora? Como é que eu faço? O que eu faço com as pessoas? Como é que eu organizo as áreas? E o organograma? Quem vai liderar o quê? Mas eu fazia vendas, eu fazia o produto e eu fazia a entrega e eu acompanhava o cliente. Agora, eu não consigo fazer tudo isso. Eu vou conseguir só ser o CEO. E quem vai fazer todas essas outras frentes? Então, esse empreendedor, muitas vezes, ele precisa de suporte para ele virar uma empresa. E para a empresa dele crescer e prosperar, ele vai ter que abdicar de fazer coisas que ele fazia tudo. Ele vai ter que fazer uma parte. Como ele faz isso? Ele vai ter que estruturar. Ele vai ter que planejar. Ele vai ter que trazer mais pessoas. E é por isso que ele traz os mentores. É por isso que ele traz os mentores, os conselheiros, para que possam apoiar ele. Ele traz também as consultorias, para que possa apoiar ele nessa jornada. E o mentor, ele também quer estar próximo da startup, porque eu quero saber o que está acontecendo nesse lugar. Uma outra forma de investimento que eu acho que eu ainda não falei é você fazer esse investimento em startups através de pouso. Pouso. São grupos, são clusters, são instituições reconhecidas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Blumenau, a SC Angels, que é uma forma de você fazer um investimento. Bárbara, eu não conheço, mas eu quero fazer. Então, tem instituições curadoras que fazem e te dão esse suporte. Você investe nessa empresa e essa faz depois porque ela já tem expertise para isso. Exato, tem expertise. Então, eu faço parte de um outro grupo, de uma outra aceleradora que é a UOL. A UOL, ela é uma das maiores hoje do Brasil. Então, ela administra vários grupos de investimento. Então, ela já pegou, já fez esse insights gigantescos mesmo, de você colocar lá o dinheiro e retornar muitos múltiplos, muitos múltiplos mesmo. E eles que fazem toda essa gestão do investimento e você acompanha junto desse ecossistema. Nesse caso, ele cuida do capital, cuida da startup, cuida do investidor, busca os mentorados. O objetivo da aceleradora é fazer a empresa crescer. Ele precisa fazer essa startup crescer. pelo negócio dela. Ela conecta a aceleradora, uma empresa terceira que ela conecta pessoas a startups. Ela organiza. Ela, na verdade, o que ela faz? Ela busca investimento de capital de terceiros aqui. Sim. E essa aceleradora, ela seleciona, depois de vários grupos de investimento, eles já sabem, ou eles têm mais assertividade para saber quem são as startups que vão mais prosperar. Quem são as startups que têm mais potencial de crescer. Quem são as empresas que hoje estão organizadas do ponto de vista das pessoas, tecnologia e recurso para realmente fazer a jornada de escala. Perfeito. Então, eles selecionam essas empresas e pegam esses recursos e vão gerindo aqui dentro. Então, conforme acordos específicos nessa jornada, eles vão recebendo mais ou menos capital, mas a ideia é que isso aqui cresça, que essa empresa ela seja vendida em algum momento. Sim, lá na frente. Isso. E esse dinheiro volte para esse investidor aqui em X vezes mais quanto cresceu do dia que ele investiu até o dia que a empresa foi vendida. Normalmente dá resultado? Normalmente dá resultado. Normalmente dá resultado. Dá resultado. Dificilmente não dá. É isso, Bárbara? Então, assim, o que que acontece? Quer dizer, alguma coisa aconteceu ali no meio do processo que talvez falhou ali na... Vou te dar uma palavra assim que eu uso, estou usando hoje no meu negócio. Acho que tem ficado assim, ela mais latente nos últimos anos por causa de alguns modelos de negócio, mas é curadoria. Normalmente dá certo? Sim e não. Aonde eu vou investir meu dinheiro? Com que pessoas? É como colocar o dinheiro no banco. Que banco? Qual o histórico desse banco? Sim, sim. Quais são as garantias que eu tenho? Qual é o histórico do que já fez? Então, tem formas de fazer, tem formas bem a risco, tá? Eu posso ir no empreendedor e dizer assim, olha, quero investir aqui na tua startup, quero colocar um percentual em cima do retorno, faz um contrato. É um jeito, vai sozinho, vai a risco, pode dar certo, pode não dar errado. Quando você vai através dessas aceleradoras, a chance de dar certo é maior. Entendi. Então, assim, normalmente dá certo? Por que eu posso te afirmar que normalmente dá? Porque os caras já estão fazendo um ciclo, dois ciclos, três ciclos, cinco, dez ciclos e as pessoas estão lá junto com eles, então, de alguma forma, isso está dando certo, está crescendo. Então, o indicador é tudo no negócio, né? Está crescendo, está dando certo. Não está crescendo, a gente tem um problema, né? Mas também tem muita coisa, assim, a risco no mercado. É, eu ia te falar, é o mercado já que a gente tem que saber lidar com risco, né? Risco, tem que ter apetite e risco. Exato, se a pessoa não tem o menor apetite, se ela tem, gente, deve ser uma coisa ansiosa, assim, deve dar uma ansiedade um pouco também, porque não é uma brincadeira, né? Não, não é. Não é brincar. É o dinheiro mesmo, é como colocar num banco, então, assim. Exato, tem uma cobrança muito forte, né? Quanto eu posso arriscar? Essa é a pergunta que eu acho que toda mulher devia fazer. Se ela quer ser uma investidora, quanto eu posso arriscar? Ah, eu posso arriscar 10% do meu capital. Então, ok, vou arriscar 10%. Posso arriscar 5%. Não, não posso arriscar. Então, ainda não é meu momento. Mas se aproxima para entender. Vai lá só para aprender. Porque a hora que você se sentir segura e entender como funciona, você vai fazer. E isso é super bacana, entendeu? E tem outros ganhos, tá? Que eu falo do investimento em startup. Quem é mulher de negócios, quem gosta desse movimento, assim, tem muita oportunidade de conexão profissional, tem muito aprendizado sobre temas, né? Você falou que as coisas estão ficando cada vez mais rápidas. A necessidade de transformação, de adaptação. a pergunta é onde você aprende. Porque se tudo vai mudar, se tudo está mudando, e se é bem mais rápido, o que eu preciso fazer para me adaptar? Eu preciso aprender aonde eu aprendo. Nesses ecossistemas, tem muito aprendizado, tem muita troca, tem muita conexão. Então, eu acho que esse ganho, para quem é de negócios, o que você aprende lá sobre novos mercados, novos produtos, novas tecnologias. E é tudo muito novo, são empresas novas, que não são modelos tradicionais antigos, e não necessariamente ruins, não é isso que a gente está fazendo, julgamento de valor, não é isso. É só simplesmente que é uma coisa nova, não tem uma garantia de dizer, ah, por aqui está certo, por aqui vai, que o fulano lá já, talvez alguns indicativos, algumas coisas, mas é tudo muito novo, porque a gente está falando sobre soluções, né? Sobre soluções. sobre agregar para a humanidade coisas diferentes, então eu não tenho como dizer assim, aquilo vai dar certo, a gente não sabe, né? Você falou agora sobre agregar para a humanidade, eu tenho uma crença muito particular, é muito difícil para nós, sozinhos, pensa aqui, um em quantos milhões de habitantes do mundo, fazer uma grande transformação, certo? Sozinho é difícil, mas dentro das nossas empresas, a gente tem a capacidade de influenciar muita gente. É verdade. e as nossas empresas têm a capacidade de influenciar as nossas comunidades e a soma das nossas comunidades é que dá esse todo que a gente vive, né? Perfeito. Então eu acredito que as empresas e os empresários, eles têm uma responsabilidade e uma possibilidade de fazer grandes coisas, né? A gente associa isso hoje aos negócios, às marcas, eles têm a possibilidade de fazer grandes coisas. Sim. E acho que essa é a grande contribuição que a gente deixa, né, Sinara? Quando a gente trabalha. Como que a gente transforma o mundo? O papel social muito grande. Muito. Muito grande. Não só como organização, que a organização, o papel dela em sociedade é esse, né, de transformá-la em algo melhor e deixar algo legado. A gente fala tanto em legado hoje em dia, obra, construção de obra, como também para nós como pessoas, né, como profissionais, que obras nós deixamos. É por isso que a gente tem que se envolver com coisas que a gente acredita. Que faz sentido. Que faz sentido. Por isso que a gente sempre fala tanto em propósito hoje em dia, sentido e significado. Sim. E aí para você, pelo que eu percebo, tem tanta experiência, tantos modelos de negócio, o que faz sentido hoje, né? Então, essa é a grande pergunta. O que que essa pessoa, essa mulher, essa empresa, esse empresário, precisa nesse momento? Sim. Porque às vezes algo que fez muito sentido para você em algum momento na tua carreira, em algum outro momento você vai dizer assim, poxa, essa missão aqui já está resolvida. O que que eu posso fazer de novo agora, né? É isso. Então, não é que algo não fez sentido. Sim. Inclusive, fez muito sentido e foi necessário para chegar nesse ponto aqui. Claro, foi um degrau, né? Mas chega uma hora que você olha para isso e diz assim, eu preciso dar uma contribuição maior. Eu contribuo aqui nesse lugar, mas talvez eu preciso contribuir para mais lugares, né? Então, quando eu resolvi montar a consultoria, e aí, o que que me veio, né? Eu queria ser uma empresária. Eu não queria simplesmente ser uma empreendedora. Por quê? Ótimo. Porque se eu me coloco no papel de consultora a 100% do meu tempo, eu tenho que estar lá. E aí, eu tenho o quê? Três filhos. Uma jornada, assim, né? Bastante robusta, como a maioria das mulheres, né? Sim. E eu queria ter uma empresa. Então, eu queria trazer outras mulheres que eu encontrei na minha jornada. E eu sei que tem um potencial imenso. Que legal, que bacana. Imenso, assim, ó. Esse reconhecimento, né? Para elas que, assim, vocês podem entregar muito valor. Vamos entregar valor juntas? Ótimo. Então, esse momento de empreender, para mim, primeiro foi eu quero entregar para mais pessoas ao mesmo tempo. Para mais empresas, para mais empreendedores, para mais empresários. E eu posso trazer comigo outras mulheres, outros profissionais, outros homens também, para que eles possam também entregar para essas empresas valor. Então, hoje a minha empresa, o foco dela é um hub de consultores. Até conta para a gente um pouquinho, né? É, eu tenho... Eu ia te perguntar. Explica um pouquinho porque tu sai de um tantos anos dentro dos ambientes corporativos mais tradicionais para se lançar. Como é que foi isso? Conta, qual é a tua empresa hoje? Como é que ela faz? O que ela faz? No passado, eu já queria empreender. Sempre quis? Sempre quis. Sempre... Na verdade, eu já chego à conclusão que eu sempre empreendi dentro da empresa, entregando, né? Para as empresas onde eu passei. é tanto que eu brincava em algumas entrevistas ou com alguns, né? Dos meus líderes, enfim, pares. Eu disse assim, olha, gente, eu tenho uma responsabilidade aqui porque a minha empresa é meu CPF. 012-337-364-69. Dava o número para a pessoa e eu disse assim, ó, isso aqui é a minha responsabilidade. Nisso aqui, eu vou fazer muito bem e eu vou entregar porque eu sei que é a minha parte e eu consigo fazer ela muito bem. E aí, esse desejo comigo todo o tempo, assim, né, Senara? Aí, deixei ele ali guardado e hoje eu vejo que ele veio no momento ainda mais acertado por essa bagagem que eu falei para ti. Então, a minha empresa, o que ela faz? Ela é uma empresa de consultoria de gestão e de negócios. Então, nós temos especialistas hoje das mais diversas frentes. Então, gestor de compras, gestor de desenvolvimento e carreira, gestor de planejamento estratégico. São colaboradores teus? São consultores. Consultores? São consultores. Da sua rede ali? É como se você fosse uma rede de... O que eu faço? A minha empresa é quem entrega o projeto, certo? Então, não vai ter um projeto que eu não participe muito de perto. Com certeza. Com a responsabilidade de novo. Isso. Mas eu tenho outras pessoas que também trabalham comigo, cada um na frente da sua expertise. Então, eu levo profissionais especializados para dentro da empresa para resolver problemas corporativos. Então, a minha empresa não está crescendo porque tem problema de gestão, problema de pessoas, desenvolvimento de profissionais. Ok. A minha empresa está com problema hoje, né? Não tem estratégia definida, não tem um plano de crescimento definido. Eu não sei em que canais eu posso atuar. Ok. A minha empresa hoje precisa ir para o e-commerce. Como que a gente faz? A gente leva. Porque o que acontece? Dentro da empresa você não vai ter especialista de tudo. Aham, sim. E a depender do porte é muito difícil você conseguir alocar. Então, quero fazer um projeto agora de implementação de um e-commerce. Sim. Traz um gerente. Custa? É, com certeza. Por quanto tempo você vai ter que segurar essa pessoa para conseguir ter resultado? Sim. Então, assim, traz uma consultoria que fica com você uma jornada curta, te orienta, te apoia, implementa, deixa você habilitado para fazer e vai. E aí você consegue trazer profissionais, às vezes até mais júniors para tocar o teu negócio, né? Então, basicamente é isso que a gente faz. Tu trabalhas em rede, então, de colaboração com diversos perfis porque tu atua em várias frentes, né? Diversas frentes. Aham. A gente sempre faz uma consultoria personalizada. O que eu falo para as pessoas, assim, e o que me incomodava muito quando eu estava no mundo corporativo, as pessoas diziam que elas iam te trazer uma solução personalizada até a segunda página. Aí você fazia a primeira reunião de briefing e aquele projeto vinha exatamente perfeito para outra pessoa. Sim. Não para você, não para a tua empresa, não para a tua área. Aí você ficava um tempo ali, ó, mas não é bem isso. Lembra? Era isso, era aquilo. Então, você tinha que fazer muitos ajustes. Eram 100% das empresas assim? Não. Mas acontecia muito. Então, eu tenho mais preocupação hoje com a necessidade do meu cliente do que efetivamente com o que eu tenho para entregar. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Assim como eu liderei internamente, externamente eu faço a mesma coisa. Meu objetivo é entregar valor para esse cliente. Então, a gente senta com a empresa e entende qual que é a necessidade dela, qual que é a dor, o que ela quer fazer, onde esse empreendedor quer chegar, que tamanho de empresa ela quer ter, quais são os caminhos para isso, e a gente vai apoiar nessa jornada. A minha empresa, assim como a tua, imagino que é uma empresa prestadora de serviço, certo? A empresa prestadora de serviço, como bem diz meu marido, que não quer servir, não serve. Então, o nosso papel realmente é servir. É servir esse empresário e esse profissional que realmente tem uma questão e que precisa de um especialista. E esse especialista, ele é curado, ele tem histórico de entrega, ele vai entregar uma solução personalizada para fazer esse negócio. porque a gente sabe que tem muito consultor no mercado e às vezes até tem uma margem ruim, até o próprio nome, né? Sim. Eu não sei se tu sente isso também, assim, muita gente que de repente saiu de um trabalho e vira consultor, mas não é um consultor de carreira, né? Não é algo que a pessoa realmente queria e deseja e vai entregar. A pessoa que quer preencher um buraco ali e pega algum projeto, você falou em responsabilidade antes, foi a responsabilidade disso, né? É. A gente tem que cuidar um pouco dessas escolhas, ou seja, escolher pessoas e profissionais que realmente tem algo a mostrar, né? Já fez, né? Como você mostrou. Depois, no final, depois tu passa os teus contatos, como é que a gente te encontra, deixa os teus contatos, tá? Mas eu tenho mais algumas perguntinhas, temos tempo ainda, né? Estamos bem, né? Estamos bem, porque eu tenho várias coisas para te perguntar ainda. Como eu te falei que não necessariamente é linear, a gente vai assim lembrando de um assunto, vai puxando. Sim. Você falou muito sobre iniciativas femininas, né? Tens algo a dizer nesse sentido sobre a mulher? O que que tu diria? Sobre a mulher? Vamos lá, né? Contigo é fácil, te falar sobre isso, porque tu deve ter vivido várias coisas, assim, nessa jornada. O que que eu percebo? Tem no mercado de trabalho, tem na vida profissional, até nessa mulher mais resolutiva, assim, né? Uma mulher mais prática, um olhar... Peraí, deixa eu entender o que que tá acontecendo aqui. E... E por um outro lado, eu não posso dizer que eu vivi grandes coisas que as pessoas muitas vezes comentam, né? Sim. Ah, eu fui minorizada ou eu fui maltratada na minha jornada profissional. Não, assim, o que que eu tenho pra dizer tanto pras mulheres quanto pros homens e pras pessoas em si, assim? Sim. Muitas vezes a gente está onde a gente se coloca. Sim. Então, assim, parte das nossas vivências são muitas vezes reflexo das nossas escolhas e também como a gente lida com isso. Então, eu sempre lidei muito com esse contexto da mulher de uma maneira muito de igual pra igual. Perfeito. Muito de respeito, assim. Então, o que que eu tenho pra dizer pra essa mulher? Pra você não se sentir menor, pra você não se sentir diferente, pra você se sentir capaz, pra você ter certeza que você não está pronta. Tem uma escritora brasileira que eu, há um tempo atrás, né, li, e ela falou o seguinte, que ela convidou uma amiga pra fazer uma jornada de um projeto profissional. Ela falou, amiga, mas eu não estou pronta ainda. Ela falou, lembra da nossa frase de mulher? A gente se arruma no caminho. Ah, é ótimo. É isso aí. Entra no carro e vai se arrumando no caminho. Porque é no cenário da viagem que você também vai ver aquilo que você precisa, né? Então, eu diria pra essas mulheres que, sim, aquele sonho, aquele negócio, ou aquele projeto que ela realmente quer, que ela dê esse passo, né? Ela dê esse passo, assim. E não tem problema nenhum de dar passo pra trás. Porque é difícil mesmo é viver de si. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse vivido? E se eu tivesse ido? Eu acho que isso deve ser realmente muito pesado. Mas se você tem algo que você realmente acredita na vida pessoal, na vida profissional, não dá pra passar essa vida toda sem experimentar nesse cenário. Com certeza. Com certeza. Sem experimentar. Pela brevidade que ela é. E pela chance que a gente tem de estar aqui, né? De estar aqui. Vamos aproveitar essa chance que temos, né? E as mulheres, elas têm mostrado essa capacidade que seja por causa da vida familiar ou de onde ela desenvolveu essa habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Muito prática, né? Tem muita mulher fazendo muito sucesso no mercado de trabalho. Tem muita mulher fazendo muita entrega de valor. Então, assim, a mulher é... Eu vejo pra mulher e é como eu me sinto, assim. Ela é uma mulher que ela pode, ela é uma mulher que ela é capaz. Ela é uma mulher que ela tem as suas particularidades como os homens também têm, mas que ela precisa olhar pra isso e se abraçar. Isso. E ela precisa... Sair do papel de comparação. Comparação. Aham, se encontra contigo e vai. Segue a tua jornada. Não tem duas jornadas iguais. Verdade. Não tem jornadas de duas mulheres e dois homens de duas pessoas. Não tem. Podem passar pelas mesmas empresas, mesmos cargos, mesmos desafios, não vão ser as mesmas pessoas porque não vieram das mesmas crenças, formações familiares, cenários. Então, assim, cada ser humano, assim, é muito único. É muito único, muito complexo. E muito complexo e muito potente. Eu acho que essa é a palavra. A gente precisa acreditar que pode. Eu vi um outro podcast que você me mandou de várias mulheres que passaram aqui, né? Sim. Enfim, fico muito orgulhosa de estar aqui. Imagina, a gente. Por tantas que passaram aqui, né? Por tantas que passaram aqui. Mulheres que eu admiro aqui da nossa região também e que poderia citar pra ti. E lembro de uma delas falando muito sobre, assim, ah, o meu pai... Meu pai, né? Meu pai era muito positivo. Ela falou. Sim. E a minha mãe, assim, muito positiva. Então, a gente precisa acreditar que vai dar certo, que vai acontecer. Sim. Mas tem que fazer também, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim, quando eu... Hoje, durante o dia inteiro, eu fiquei pensando sobre uma frase quem espera, né? Eu acho que assim, tem uma frase que fala que é quem espera sempre alcança, né? Sim, sim. Mas também tem uma frase que diz que faz acontecer. É. Faz acontecer. Às vezes, a mulher fica olhando a grama verde do vizinho, né? Que sempre é mais verde. Sim. Se a gente ficar na comparação. Sim. E aí, quando eu percebo que tem alguma mulher, e aqui a gente está pra falar sobre mulheres também no Mulheres na Pan, se eu percebo que tem alguma mulher que começa... Alguma amiga, né? De repente, que começa a fazer ah, mas fulano e tal. Eu sempre digo assim, só faz o teu. Cara, só faz a tua obra. Porque assim, só segue, só faz. Porque senão a gente vai... É por isso que a gente vê uma grande parcela de mulheres que se colocam em segundo lugar, colocam sonhos em terceiro, quarto, e a gente não está julgando porque são escolhas e cada um sabe. Lá no final, cada um vai saber se fez a melhor ou pior escolha e não vai ter 100% perfeito. Não tem. Porque todo mundo vai chegar num momento que vai dizer ah, não, isso foi legal, isso não foi, isso poderia ser diferente, isso é normal, né? Sim. Mas eu sempre digo assim, só faz o teu. Quando a gente começa a entrar numa espiral de comparação. Isso. E eu queria muito te perguntar o porquê que a gente percebe, porquê que você acha, né, que nesse ecossistema de tecnologia que eu tenho algumas vezes circulado por aí, tem tantos homens e faltam mulheres ou eu estou equivocada? Porque eu vejo muito mais homens, talvez... Sim, ainda tem mais homens. Tem sido uma percepção, é? Não, tem mais homens. Se tu for visitar os ambientes, ainda tem. Tem mulheres, né, inclusive tem iniciativas focadas, tem fundos... Para públicos. É, tem fundos, né, hoje de investimentos que olham para as empresas e eles investem em empresas que têm um número X de líderes. Eles investem em mulheres. Que olham para as... Olham para ver se da formação do conselho tem mulher. Ótimo. Porque como é que vai trazer essa visão, né, se não estiver lá? Perfeito. E nas startups também existe esse movimento. Tem muita mulher já entendendo que assim, opa, também posso. Tem muito mais mulher na tecnologia. Então, eu acho que é um movimento assim, muito mais já de um contexto estrutural, que geralmente é um território do empreendedorismo, sempre foi mais dos homens, depois viemos as mulheres. Sim. Mas está por tudo. Então, lá nesse universo também não é diferente. É muito similar. Mas a tua leitura está correta. Tem mais mulher, mas está numa... Tem mais homem, mas está numa crescente de mulher. Então, eu tenho a mesma percepção. Vamos ficar com otimismo, né? Vamos ficar com otimismo. De que também está crescendo nesse sentido, né? Que bacana. Então, vamos lutar por esses... Lutar, não falava até um termo meio pesado, né? Mas vamos conquistar esses espaços então também. Buscar esses espaços. Porque a visão feminina, ela é muito importante para esse negócio, para essa inovação, para essa transformação que se fala tanto ao termo, né? A mulher traz um outro olhar. A multiperspectiva vai ser sempre o melhor lugar. Sempre rica, né? Sempre o melhor lugar. Várias vivências, várias pessoas. Várias condições, várias idades. Idade, gênero, diversidade, né? Isso. Sempre vai ser o melhor. Por quê? Cada qual considera no ambiente aquilo que você vê. Tudo que nós fazemos, ele é automaticamente através do modelo mental que a gente construiu. É assim que o ser humano funciona. Então, se eu tenho pessoas que passaram por diversas jornadas, eu posso considerar diversos cenários. Então, vou dar um exemplo simples quando a gente vai falar de planejamento estratégico numa empresa. eu sou proprietária da empresa, eu posso fazer o planejamento estratégico sozinha. Qual que é a vantagem disso? Não sei. Talvez ser meu planejamento. Sim. Se eu construo esse planejamento com mais pessoas, com uma equipe, eu consigo ter a visão que todas essas pessoas estão tendo. Vamos fazer um exemplo muito simples. A gente está lá em cima da montanha e eu estou parada olhando para frente. O que eu consigo ver? Agora, pensa comigo. Se eu tenho equipe e a gente está juntos conseguindo olhar para todos os lados ao mesmo tempo, quanta coisa a mais no cenário eu consigo ver? Então, basicamente, quando a gente fala de tomada de decisão, planejamento estratégico, decisões estratégicas, o olhar da perspectiva diversa, ela tem essa riqueza. É verdade. Seja para projetos de inovação, seja para crescimento empresarial, vai ser sempre mais rico. O desafio é como conseguir discutir, como conseguir colaborar, como conseguir conciliar as ideias. Por isso, às vezes, esse papel de intermediar é um grande aliado nesse processo. Porque quem constrói já está mais entendido do que vai viver lá na frente. Aí a gente diz assim, por que tem empresas que conseguem fazer tanto engajamento, as startups conseguem? A empresa é desse tamanho. Eles estão em 15, 20 dentro de uma sala. Mas são a potência. O CEO disse que tem um desafio aqui, o CTO já escutou lá e o funcionário já sabe que amanhã é isso que vai acontecer e aquilo tudo começa a trabalhar nessa direção. Nas grandes empresas, isso é um pouco diferente. Então, você precisa dos processos mais estruturados para fazer isso acontecer, para formatar, para cadenciar a informação, para comunicar de maneira humanizada, engajar, e aí as pessoas começam a fluir. Então, eu acho que esse é uma grande riqueza que eu digo que tem nesse universo das startups que não é se as pequenas fazem certo ou as grandes. Não. Essa precisa aprender com a maturidade. que elas podem ter. Você falou em pequena e grande. Pequena, porque assim, para ser considerada startup ainda. A startup, ela é uma empresa que ela tem faturamentos ainda muito baixos. Mas por que ela é uma startup? Ela é uma empresa que ela vai ter numa receita recorrente mensal, uma ARR que a gente chama, de um mês para o outro ela cresce. Cresce gradativamente. E de um ano para o outro, basicamente, ela duplica. Então, ela fatura um milhão e meio. Esse ano, no ano que vem, ela vai faturar três, no outro ano, ela vai faturar seis, no outro vai faturar doze. Então, tem essa crescente bastante volumétrica. Mas ela é startup porque esse é o termo em inglês para se chamar de pequena empresa. Isso, ela ainda tem um pequeno faturamento. Como já diz um pouco do nome ali. E se alguém quer criar uma startup? Assim, como é que é isso? Porque às vezes tem sonhadores, né? Sonhadores não quer dizer que eles não vão realizar, mas tem alguns que vão ficar no plano da ideia. Apenas no campo das ideias. O que faz? Eu não tenho, eu fiz essa jornada, né? Não criei uma startup. ainda nesse momento um negócio tecnológico, enfim. Mas o que eu vejo, assim, tem muito do olhar. Sempre tem alguém de tecnologia ou um parceiro. Envolvido. Ou um que desenvolve ou um que é sócio, que também estava parte da ideia. E um que o dia teve o arrar. Tive uma ideia. ou ele tem um lado mais comercial, talvez, uma coisa assim. Vou pegar aqui dois exemplos dos últimos dois, assim, que eu conversei, né? Ele era um profissional que trabalhava numa grande empresa de aérea. Uma grande empresa. Trabalhava nos terminais aéreos. E ele teve uma ideia a respeito da educação financeira em cima de uma diretriz do governo. Ele falou, isso aqui vai dar um produto. Aí o amigo dele era um desenvolvedor de tecnologia e ele tinha mais um que tinha um perfil comercial. Ele falou, vamos fazer esse negócio. Então nasce assim, da ideia. E as pessoas topam porque elas têm que colocar dinheiro, né? Ainda não. Ali é só uma ideia. Então o cara teve uma ideia e ele começa a desenvolver um produto. Aí ele vende. Quando ele tem a primeira venda ali, às vezes tem... Mas esse vende é um processo que demora ainda um pouquinho. Às vezes demora, às vezes não. Vende a ideia. A ideia ainda, não é o produto. Não, vende o produto. Ah tá, desenvolveu o produto já. O que que acontece? Tem hoje, esses fundos que eu te falei antes, essas aceleradoras, elas também investem em ideias. Tem um percentual dentro da tese de cada investidora. Ah, tem empresas que investem em ideias, tem empresas que investem em ideias e empresas que já fizeram uma pequena jornada, ideias, uma pequena jornada, uma média jornada. E assim eles vão. Mas assim, tu perguntas assim, como nasce a startup, né? Esse aqui, o cara nasce como nasce... Numa conversa de bar, às vezes estão lá conversando, vão fazer um produto. Isso. E nasce como nasce um negócio tradicional. Então o cara vai... Ah, acho que vou abrir um café. Aham. Ah, o que que eu preciso pra fazer um café? Então nasce nessa jornada. Qual é o adicional aqui? O desenvolvimento da tecnologia, né? Pra ser uma startup. E aí, como é um negócio tecnológico, às vezes o que acontece? Ele consegue vender pra um cliente, aí diz, ah, deu certo. Consegue vender pra cinco. Daqui a pouco começa a vender pra dez, pra vinte. Quando eles chegam em cem clientes, opa, já tem um outro valor esse negócio. Se numa escala pequena de tempo, em dois anos, esse cara de repente conseguiu fazer essa volumetria, se a gente colocar aqui capital, e se a gente colocar aqui inteligência de gestão, conselho, processo, isso aqui pode crescer de XYPTO a vezes. Então basicamente é essa jornada. Ah, joia. Agora assim, como surge uma startup, alguém teve uma ideia. Alguém parte... Alguém teve uma ideia, olha isso aqui. E aí também tem aquelas pessoas que já fizeram inclusive mais de uma, né? Porque convivendo com o ecossistema do mercado, ele vai entendendo que tem oportunidade. Putz, isso aqui ninguém resolveu ainda. E às vezes são dores reais que eles resolvem através de uma tecnologia digital ou nicha por mercado. O que eu estou vendo agora? Ah, existem algumas startups que trabalhavam que já viraram até empresas consolidadas, tá? Nasceram startups e viraram empresas consolidadas e elas trabalham para um mercado grande. Ah, uma empresa de tecnologia, de plataformas para e-commerce. Ok. Já está bem consolidada. Aí nasce uma que faz a mesma coisa. É. Específica para o segmento automotivo. Aham. Sim. Por quê? Porque esse negócio tem características bem particulares. Então, vamos desenvolver para esses? Esse mercado ainda é gigantesco no Brasil. É por isso que se fala tanto em nicho hoje. Os nichos, né? Exato. É porque realmente é uma... é com tanta diversidade, tantas gerações, tantas possibilidades. Porque agora a gente leva mais em consideração as necessidades das pessoas e os comportamentos. Antigamente se fazia uma coisa e ia para o mercado para ter leira era aquilo, né? É isso. Hoje não. Hoje a pessoa que gosta do sabonete que tem assim, 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 ela vai querer aquilo. Meu público. Exatamente. E ela é firme. As gerações mais novas elas têm muita convicção daquilo que elas querem. Super. Por isso que a gente precisa realmente fazer aquilo para determinados mercados bem específicos. Bem específicos. E o nicho faz sentido, então, né? Faz sentido. Faz sentido. Geram outras oportunidades, né? É. Geram outras oportunidades. Não é mais como antigamente, né? Que se fazia um carro preto e se colocava no mercado um carro preto e tinha que ser um carro preto do mesmo modelo para todo mundo. Mudou muito, mudou, mudou. Essa é a graça desse universo, né? Eu acho fantástico. Tu concordas que... A gente tem tempo ainda, né? Mais uma perguntinha. Quero aproveitar a Bárbara. A gente... Tu concordas que parece que existe uma quantidade enorme de empresas que começam nessa jornada de startups depois, mas são uma quantidade muito menor as que chegam, de repente, num sucesso que elas querem ter. É isso aí? É isso mesmo. É. Mas é a jornada de uma realidade de Brasil, né? Sim. Então, eu acho até que as empresas que nascem às vezes dentro desse ecossistema aí de inovação tem muito mais suporte às vezes do que uma empresa que nasce sozinha na economia real. Sim, sim. Porque não tem às vezes tanto ambiente de troca. Enfim. Mas existe esse funil. Como tudo, assim. Como tudo, né? Abre muitas empresas, muitas iniciativas, mas muitas vezes também não se pensou num todo, não se planejou minimamente ou aquilo que você acreditava morrem muitas no caminho. Eu não tenho estatisticamente para dizer o número. Tranquilo, tranquilo. Mas morrem muitas no caminho. Tu acha que tem deslumbre? Na startup? Porque, assim, a gente às vezes vai para eventos, a gente vê uma galera de camiseta preta, né? Aham, sim. É um ambiente super gostoso porque ele é muito rico, multicultural e as discussões. Mas eu até já ouvi isso de colegas e isso eu não sei se isso é porque eles realmente estão bitolados no pensar ou porque realmente é uma realidade que parece uma ideia de romântica, né? Eu trabalho numa startup e a gente vai vender e aí às vezes a pessoa está ali por um projeto, que ela fica um tempão naquilo, né? E às vezes também não acontece. E às vezes daqui a dois anos ela volta para o mercado tradicional que às vezes não fluiu. Acho que pode acontecer também. Não conheço ninguém próximo que teve essa jornada, assim, mas conheço iniciativas de parcerias, né? Às vezes, assim, se investe muito dinheiro, se investe muito tempo e falta clareza que eu acho que esse é um ponto, assim, super importante nos negócios, assim, ter consciência daquilo que se está adentrando e entendendo qual que é o real valor que aquilo vai trazer para mim ou para a minha empresa. Porque às vezes as pessoas estão só na onda, né? Sabe aquele efeito manada? É um efeito manada porque está na moda agora todo mundo falar sobre isso. Ah, porque está na moda todo mundo falar sobre determinado assunto ou viver em determinado ambiente. mas faz sentido para o teu negócio? E até para a tua vida é o teu estilo de vida, para as tuas escolhas pessoais e profissionais. Então, eu acho que essa tua conexão contigo, né? E aí eu falo, quando eu falo da pessoa, eu comigo, né? É outro conhecimento. E na empresa, a conexão é com o teu negócio? É olhar se isso faz sentido porque achar que isso também é para todo mundo. É. Talvez não seja. É uma visão romântica, né? É uma visão romântica. Porque a pessoa, às vezes, ela assume um cargo de diretor porque são os nomes que se dão. Ah, sim. Ah, o diretor de Marte, o diretor disso, o diretor daquilo, porque é assim que se dá, é assim que se... É a uma estrutura do mercado, né? Mas a gente só tem que cuidar com visões românticas nesse sentido, né? Ah, com certeza. Porque a pessoa está colocando o tempo da vida dela, a energia, e é um todo um futuro, né? E eu digo que hoje em dia o mundo assim está bem... Tem lugares que tem bem baixo a curadoria, né? Então vamos lá, no LinkedIn hoje todo mundo é o que quiser. Sim. É como papel, currículo, aceita tudo, né? É, aceita tudo. Então assim, eu vivi nisso enquanto líder, muitas vezes eu chamava um profissional para entrevistar e quando você vai ver o histórico dele, não era bem isso lá, não. É. Ele fez uma outra coisa, então assim, entre o cargo e a entrega, e às vezes os profissionais que tinham sequer um cargo muito bem estruturado, mas quando tu conversava com a pessoa que tu entendia aquele perfil, tu dizia, putz, tem um tesouro aqui. E geralmente tinha. Isso aqui vai entregar um valor que eu acho que, olha, estava lá nessa empresa, mas estava... Que legal. Estava guardado. Esse olhar do líder, né? Então esse é o olhar do líder. Então se é menos apego a títulos, menos apego a posições e mais apego ao que a empresa precisa, ao que a área precisa, entendeu? Porque no final, isso garante a sobrevivência de todo mundo. O nome bonito é até legal. Está tudo bem. Se puder ter o nome bonito e o resultado, está ótimo. Agora se tiver que abrir mão de um, que não seja no resultado. Tem muita gente procurando o crachá, né? Estão procurando o nome do crachá. Você já ficou para trás, né? O nome do crachá já ficou para trás. É, já ficou para trás. É verdade. Bárbara, eu tenho a impressão de que o nosso tempo está... Estouradinho. Estouradinho. Eu achei que era menos, olha como flui. Mas eu não posso deixar. Bárbara, a gente já tem que continuar conversando no bastidor e quem sabe fazer um novo episódio porque é um assunto maravilhoso, né? Conhecer a tua jornada está sendo, assim, um prazer. Eu que agradeço. Mas eu quero te fazer uma pergunta final que eu sempre faço para todas as convidadas aqui que eu pergunto sobre uma mulher de destaque. Porque a gente está falando sobre mulheres também. Se fosse para enaltecer hoje eu lembrar, né? E reconhecer uma, apenas uma, porque é difícil uma, mas quem seria essa mulher e por quê? Que característica que ela tem que você gostaria de destacar? Destacar dessa mulher. Nossa, é uma pergunta... muito difícil, né? Eu imagino que muitas que passaram por aqui também, ou espero, né? Tenham trazido isso, assim. A mãe, né? Todas. 100%, quase 100%. A minha mãe, a minha mãe, viúva aos 47 anos de idade com quatro filhos, assim, então tem uma jornada, assim, incrível de superação. Foi sempre uma mãe super presente, uma mãe super positiva. Eu digo que eu tive muita sorte, que eu tive uma pessoa focada em educação em casa. Eu tive uma pessoa, eu tive uma coaching, porque a minha mãe é positiva ao extremo. Tem hora que a gente diz assim, mãe, só deixa eu reclamar um pouco. Eu quero reclamar. Não dá. Não dá pra reclamar perto dela, assim. Então, mulher super guerreira, super apoiadora, uma pessoa fundamental na minha jornada profissional, porque todas as vezes que eu tive que estar fora, todas as viagens que eu tive que fazer, além dos parceiros, claro, que sempre nos apoiam, mas muitas vezes também estavam trabalhando. O que acontece? É você olhar e dizer assim, tá com a minha mãe? Tá bem, cuidado. Então, sempre me apoiou muito nessa jornada, assim, né? Então, a minha mãe é essa mulher de referência, porque é a nossa força, né? Sim. Muita gente me perguntava assim, Bárbara, por que tu gosta tanto de trabalhar? Eu amo, tá? Sim, sim. E eu também sou daqueles que digo, né? Eu gosto de trabalhar. Trabalhar, assim, aí eu fiquei pensando, como é que eu aprendi isso? Como é que eu aprendi a trabalhar? Eu aprendi com a minha mãe, porque esse era o meu modelo de referência, não tinha outra. Era aquela mulher que ia, aquela mulher que voltava, mas que quando tava, tava. Tava, tava brincando, tava junto, tava acompanhando, tava presenteando, assim, então... Que maravilhoso. Eu queria te agradecer pela oportunidade de, nesse momento, referenciar a minha mãe, porque eu acho que na minha jornada profissional ainda não tinha acontecido. Que legal, depois tu manda pra ela também. É legal quando a gente reconhece quem veio antes, né? E trilhou um caminho que não teria sido possível. Não tem como não reconhecer, a gente só com a reverência e a vida, se a gente olha pra quem veio antes, tá? Parabéns por considerar. A gente sempre se emociona, fica tranquila, todo mundo chora. Mas eu quero te agradecer demais pelo presente de te conhecer, de ter vindo aqui compartilhar. Tenho certeza que vai render muitos frutos pra você, porque você é uma pessoa muito guerreira, com uma visão não só de vida, que eu percebo, né? Mas também empresarial, muito corajosa, muito decidida. Obrigada. Que você tenha muito, muito sucesso na tua jornada e a gente vai continuar conversando. Vamos juntas. Quer passar o teu contato? Pode ser um... Arroba. Se tu quiser olhar pra câmera aqui, tá. Fica à vontade. Sim, no Aestra, ponto de gestão e negócios, o meu contato emprestado. Aestra, né? Aestra. Aestra. Isso, ação e estratégia, né? Porque essas coisas precisam andar juntas. Veio dali dos nomes. Ah, sou uma pessoa muito estratégica, mas se não colocar em prática a execução, né? Então, não vai rodar. Então, essa é a casadinha do Aestra. Vamos ter super prazer aí em apoiar as empresas, os empresários aqui da nossa região e do Brasil todo, né? Mas aqui que a gente resolveu começar a nossa jornada, sim. E eu sou super acessível. Bárbara Moraes no LinkedIn. Bárbara Moraes no LinkedIn. Bárbara Moraes no LinkedIn. E a Aestra também no LinkedIn. Então, só fazer contato aí que com certeza a gente vai minimamente se conectar, se conhecer assim como nos conhecemos aqui. Com certeza. Já vamos seguir? Isso. Vamos nos seguir. Vamos nos seguir. Bárbara, obrigada. Obrigada a você, Senara. a gente vai conversando. Segura aí. Segura aí. Pode deixar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, o seu prestígio aqui, mais um episódio do Mulheres na Pan. E nos vemos no próximo episódio. Até lá.